Mostrei pra você a Dona Cleusa, seu tchau e todo mundo aqui tem um talento muito grande, muito talentoso. O talento do Merzó é a cantada, o cara nasceu com você. Ele é bom na cantada. Faz uma cantada boa, Rangel. Me conta uma cantada aí. Eu queria ser o Rangel, o Rangel não pode ser. Porque o Rangel é o YouTube, eu só queria abraçar você. Olha aí, boa! Não, bate a minha TV, mas eu falei pra bater palma. Outra agora. Faz outra, mais outra. Eu queria ser o tchau, o tchau, o tchau, o tchau, o tchau. Eu só queria pegar o C. Eu tô passando mal. Ah não, ah não, ah não, ah não. Realmente, ó. Eu quero os cortes dessas cantadas em torno de nós. Por nada vem ele. Tá na hora de você abrir um quadro de cantada e colocar eles. Uma pra fechar aqui e a gente seguir uma. Uma pra turma do Poddelas. É. Eu queria ser o Poddelas. O Poddelas não pode ser. Porque o Podbeta tá lá longe. Eu queria só ver vocês. Chama? Epa! Segura! 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 Epa! Epa! Chegamos na sua roça. Chegamos na fazenda da Rana Montana. A fazenda da Rana Montana. Que hoje nós vamos produzir o C de agro. Me conta uma coisa, ó. Pra cá, é o quê? Isso aqui é um estúdio de tatuagem. Não, tô falando sério. É um curral aí. Mas aí você tem que falar. Aqui é um curral. É assim que funciona nesse quadro. Ah, aqui é o curral. Ah, que legal. Aqui é o curral. Onde você quer começar? Você quer começar pelo curral, pelo lago. Vamos lá pegar os ovos nas galinhas? Vamos lá pegar? Vamos lá. Tá lá? Você bota ovo? Eu boto ovo. Você bota a boca no meu ovo? Arranquei chubá. Vou botar a minha pomba na sua mão, bota. O que é isso aqui? Não, não entendi por que que não tá rindo. Eu achei uma piada engraçada. Não, não é piada. Ai, meu Deus do céu. Por que que tá assim grande aqui? É a raça dele, né? Ai, que raiva. Tá certo isso. Tá com cachumbo, eu acho. Você pode passar a mão? Pode. Vai me brincar? O filho da égua. Ai. Ai. Puta que paga. Fala aquele seu ombro. Vem cá. Ah, não. Vai sujar a camisa da Zara dele, ó. Se ele for cagar, pega. Se ele for cagar, pega. Tô falando sério. Se ele for cagar, pega. Se ele for cagar, eu vou te matar. Gustavo, ele tá cagando. Ai. 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 Gente, ele não vai tirar o pombo daqui. Pega ele aqui, rapidinho. Ai. 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 O ovo tá aqui. O ovo que a festa tá chocado. Você pega um por um. Balança quando vê se tá choco. Balança quando vê se tá choco. A maquiagem dela agora é moleira. A paticinha viu boiadeira. Aaaaah. Me leva com o chapéu? Não, o chapéu não. Coloca um aqui, ó. Pronto. Agora dá um abraço. Me dá um abraço aqui. Não, você me dá um abraço. Você vai ver que eu vou fazer, não. Tchau. Tchau. Tchau.